As principais formas de se vestir para parecer mais alto e mais magro A primeira aqui são as roupas, que devem ser ajustadas de forma correta Especialmente se você é um cara mais baixo, o seu ajuste de roupa vai ser essencial Que longe das roupas largas, ignore todas as tendências Use roupas que pareçam boas Por outro lado, a maioria das lojas de departamento não fabrica roupas para homens baixos E portanto, aí no local onde você mora, você tem que achar um ótimo lugar Uma ótima marca que proporcione roupas para quem não é tão alto assim E é claro que realmente você pode pegar as roupas e pode adaptar ao seu corpo Vestir os sapatos certos Dependendo do sapato, eles podem aumentar a sua altura para você parecer mais alto Fique longe de solas finas ou saltos baixos Por exemplo, você sempre deve usar botas ou tens com solas grossas Escolha as calças certas para os seus sapatos Tente criar um conjunto monocromático entre seus sapatos e as suas calças Não os bloqueiem em cores Isso corta a sua imagem e faz você parecer menor Usar listras verticais Obviamente, um segredo bem conhecido é que as listras verticais fazem você parecer mais alto Mas você não precisa se limitar às camisas listradas Você também pode usar calças listradas como Adidas Não tenha cabelo muito longo Montenhar um cabelo curto, mas com muito volume Um corte de cabelo com muito volume dá a percepção de ser mais alto Por exemplo, se você tem um volume médio e está dando impulso de 3 cm ali Depois de cortar o cabelo e ter o volume desejado Combine com os seus sapatos que fazem você parecer mais alto Bem, esses são os melhores caminhos E aí, no fim de tudo, você ganhou 4 a 5 cm Então é isso, espero que você tenha entendido Caso você queira se tornar mais atraente, mais estiloso Clique agora no link da descrição Isso é exatamente o passo a passo para chamar todo tipo de atenção Em prol da sua moda e do seu estilo Até o próximo vídeo